Fala galera, Gil aqui falando Mais um vídeo aqui pra vocês Tô indo lá agora No CT Paco Ranch Fazer um vídeo lá diferenciado Trazer aquele conteúdo E lembrando a vocês Que dia 17 Tem a etapa do Portal Laquejada Aqui em Caracelo Paraguaçu Que vai estar ligadinho lá Trazendo melhores conteúdos para vocês Fiquem aí no vídeo até o final Se você é novo aqui no canal Se inscreva e deixe o like Se você já é inscrito, obrigado Tô dando essa força aí E vamos que vamos Aí só pra deixar os trequatenados A mesma estrada que a gente dá aqui No CT Paco Ranch É a mesma que leva lá pra Cabaceiras Três Marias E também sai lá na Arena São Francisco Mas também todo caminho voltando E pela BR-101 Aí que a gente entra lá no São José Itaporó No distritozinho que tem Aí segue reto e chega também na Arena Tá por aqui agora Dá pra me dar um sal Amarrado debaixo do pé de manga Tá meio dobrado Trouxe aí pra não chover né Gravar aquele conteúdo aqui Chegou aqui agora Ver como tá o movimento Tem uns cavalo solto por aqui Tem uns boi de passar cavalo ali no fundo É isso Tem uns cavalo solto por ali Pra aproveitar que o dia tá fresco Ela tem um cavalo de esteira Tá solto Tá solto É isso A selo não é que é a tropa Pode botar essa aqui mesmo Essa selo é uma coisa O que a gente tá botando a outra Vamos lá, senhoras e senhores Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não estou falando nada nos vídeos aí. Para poder estar. Está mais. Original. Sabe? Você está se sentindo ali. Naquele momento ali. Essa nova experiência para vocês. Por isso que eu não estou comentando aí no vídeo aí. Fique aí, acompanhe o restinho do vídeo. Vamos que vamos.